São quatro horas nesta madrugada fria Nesse tormento eu não consigo dormir A solidão neste quarto é demais Desesperado, sem destino vou sair Provavelmente hoje eu não volto pra casa Quero beber até o dia clarear Enquanto ela amanhece em outros braços Eu amanheço bebendo de bar em paz Oh, oh, saudade Veneno lento que está me torturando Oh, oh, saudade Veneno lento que aos poucos vai me matando Enquanto o sol clarear um novo dia Precinto a mágoa que existe em meu rosto Amargurado e solitário vou dormir Pra dar repouso ao cansaço e ao desgosto Isso acontece uma noite atrás da outra Não durmo em casa nenhuma noite sequer Nem que eu beber toda bebida deste mundo Eu não consigo esquecer desta mulher Oh, oh, saudade Veneno lento que está me torturando Oh, oh, saudade Veneno lento que aos poucos vai me matando Vem, ve, ouv, ve, 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 ve. ve, 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 ve ve, 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 ve